Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos fazer essa tarefa aqui. Complete a tabuada de multiplicar. Vejamos, 1 vezes 1 é igual a 1. Eu vou colocar bem aqui. Na verdade, todo número vezes 1 é ele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a espessura do pincel. Pronto. 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 1 é igual a 4. 5 vezes 1 é igual a 5. 6 vezes 1 é 6. 7 vezes 1 é 7. 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 1 é 9. 10 vezes 1 é 10. Multiplicar por 1 é muito fácil, não é verdade? Agora, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 2 é 12. 7 vezes 2 é 14. 8 vezes 2 é 16. 9 vezes 2 é 18. 10 vezes 2 é 20. Agora, vamos começar com 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 3 é 15. 6 vezes 3 é 18. 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 3 é 24. 9 vezes 3 é 27. 10 vezes 3 é 30. Com o 4 agora, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 4 é 24. 7 vezes 4 é 28. 8 vezes 4 é 32. 9 vezes 4 é 36. 10 vezes 4 é 40. Com o 5 agora, 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5 é 35. 8 vezes 5 é 40. 9 vezes 5 é 45. 10 vezes 5 é 50. Agora a tabuada do 6. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 6 é 30. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 6 é 42. 8 vezes 6 é 48. 9 vezes 6 é 54. 10 vezes 6 é 60. Tente ir falando junto comigo, ok? 1 vezes 7. 7. 2 vezes 7 é 14. 3 vezes 7 é 21. 4 vezes 7 é 28. 5 vezes 7 é 35. 6 vezes 7 é 42. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 7 é 56. 9 vezes 7 é 63. 10 vezes 7 é 70. Tabuada de multiplicar do 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. 10 vezes 8, 80. Tabuada de multiplicar do 9. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 9, 90. Tabuada de multiplicar do 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. 7 vezes 10, 70. 8 vezes 10, 80. 9 vezes 10, 90. 10 vezes 10, 100. É isso aí. Terminamos a nossa tabuada de multiplicar. É sempre bom lembrar que a prática leva à perfeição. Para poder lembrar das coisas, a gente precisa praticar constantemente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.